Ó, eu só te falo isso, se você soubesse a vontade que eu tenho de morrer, você nem caiu tudo. Que isso, senhor? Tinha uma vontade que faz de dormir, que me enterrava amanhã. Por que você tá falando isso? Porque eu não mando bom, cara. O que que tá acontecendo? Eu não mando bom, cara. Senhor. A avó, ela... Entre nós dois. Não, não abre o bico, não. Pode falar. Não é se cruzar, não. É só voltar a ser amigos. Não precisa se cruzar. É só ser amigos. Eu queria... Você cala a troca, eu tô protegendo, não. Se você abrir a boca sobre isso, você vai entrar bem comigo. Tá bom. Eu vou falar pra você só. Só pra mim, hein?